E a fase de desligamento do sinal das antenas parabólicas de televisão já começou desde o ano passado. Primeiro foram as capitais do Brasil e depois as cidades acima de 500 mil habitantes que foram concluídas no fim de outubro do ano passado. A previsão é de que até o fim de junho deste ano, 1.610 municípios já estejam com a faixa limpa e aptas para receber o sinal 5G. O desligamento será feito aos poucos e deve se encerrar em menos de dois anos. Quem utiliza esse tipo de antena em casa precisa trocar o novo sistema, também conhecido por Banda KU, para continuar recebendo a programação das emissoras de TV. E tem telespectador do Canal Rural que está se preparando para essa mudança. O Célio usa a parabólica para assistir TV e sintonizar no Canal Rural todos os dias no município de Anápolis, em Goiás. Na fazenda de 500 hectares, ele produz soja, milho e sorgo, dependendo da safra. Ele está atento com o início do desligamento do sinal e deve trocar o equipamento em breve na fazenda. Tenho essa parabólica desde 1990, contato pelo meu soro. Uma das primeiras a ser distribuída da época. No momento, na cidade, eu tenho a TV a cabo, mas na fazenda ainda possuo a TV parabólica com canal digital. Não sei como vai ser daqui para frente, se vai perder essa relíquia das TVs parabólicas. Você não sabe como vai ser daqui para frente. Eu estou aqui para responder essa pergunta do Célio e de todos os telespectadores do Canal Rural. A gente vai falar com Moisés Moreira, que é vice-presidente da Anatel e presidente do grupo que está aí liderando essa mudança. Boa tarde, Moisés. Muito obrigada pela sua presença aqui ao vivo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Agradeço a você, o Canal Rural, por essa possibilidade de estar sempre aqui esclarecendo. Sim. E Moisés, explica para a gente por que é tão importante essa mudança de sinal da parabólica da banda C para a KU. E se ele interfere na transmissão do sistema 5G. Explica para a gente. Bom, Priscila, a faixa mais importante que o 5G opera é a faixa de 3.5 GHz, que é a mesma faixa, a mesma banda que o satélite utiliza. A satélite da banda C, que é a parabólica, que é essa que o seu Célio mostrou para nós aqui, que é a parabólica grande, telada, aquela coisa toda. Enfim, na verdade, o que interfere é o próprio sinal do 5G, quando ligado, interfere na recepção dessas parabólicas. Então, esse serviço vai ficar prejudicado para os usuários. Agora, o que o produtor que está nos assistindo em casa e tem a parabólica, o que ele deve fazer para migrar para a KU? Ele deve procurar uma empresa privada que faça troca? Existe alguma opção específica, Moisés? Existe. Ele pode comprar, trocar a parabólica dele. A parabólica que utiliza, que recebe o serviço da banda KU é uma parabólica pequenininha e com o respectivo receptor. O antenista, aquelas lojinhas que vendem isso no município dele ou próximo, sabem como fazê-lo. E também tem as famílias que estão inscritas no Cadastro Único, que é um programa de famílias carentes do governo, que podem receber gratuitamente esse kit e também a sua instalação. Isso, eles devem acessar o site www.sigantenado.com.br ou então entrar em contato pelo telefone, que é o 0800-729-2404, que é o telefone do SIG Antenado, que podem esclarecer essas dúvidas. Ou seja, se tem uma pessoa que precisa da troca de equipamento, pessoa que não tem condição, ela consegue fazer isso através desses endereços que você passou, né? É, esses endereços passarão a essas pessoas informações técnicas, né? E as pessoas que são carentes, lembrando que o SIG Antenado está com esse trabalho de fornecer esse kit hoje em 946 municípios do nosso país. Não estão em todos os municípios, estão em 946 municípios. E os demais têm que aguardar um pouco mais. Aguardar um pouco mais para poder fazer isso, quem não tiver condições fornecer. Mas lembrando que o SIG Antenado, ele tem um trabalho de comunicação muito eficiente. Ele faz isso através de rádios, TVs, jornais, revistas, ele está sempre divulgando onde ele está atuando. Agora, a estimativa é que sejam retirados, né? Quantos equipamentos pelo Brasil até a data do desligamento, né? E até quando isso deve ocorrer? A gente falou que em menos de dois anos, você já tem uma previsão que a gente possa aqui divulgar, Moisés? Bom, estima-se que o Brasil tenha entre 16 e 20 milhões de famílias que utilizam a parabólica. Então, esses equipamentos, até o final do próximo ano, que é onde termina o sinal concomitante da banda C com a banda KU, devem ser trocados. Tá certo. E agora, aproveitando aqui a sua presença aqui com a gente no mercado de companhia, vamos atualizar o tema sobre a conexão 5G no país. Como é que está sendo esse processo de implantação? Nós temos que dividir isso em duas fases. O edital, ele coloca, primeiro, a limpeza da faixa. Ele estabelece uma data para a limpeza da faixa. No caso das capitais, que foi até o ano passado, elas todas já têm o sinal 5G, dentro do adensamento, que no primeiro momento era uma antena para cada 100 mil habitantes. Hoje, já temos até três vezes mais que isso em capitais. E também a limpeza da faixa para cidades acima de 500 mil habitantes, que era até 31 de dezembro desse ano. Todas as cidades de 500 mil habitantes já estão limpas. E assim sucessivamente. No meio desse ano, cidades acima de 200 mil habitantes, depois 100 mil habitantes. E essas cidades, nós dividimos em clusters, para facilitar o processo de limpeza e migração da banda C para a banda KU. Então, hoje, nós já temos 487 municípios no nosso país aptos a receber o sinal 5G. Lembrando que o edital, ele tem uma fase para instalar. Cidades acima de 500 mil, embora já tenham o sinal 5G, o prazo seria 2025, meio de 2025. Acima de 200 mil habitantes, julho de 2026. 2027, acima de 100 mil, assim sucessivamente. Então, mas o que nós observamos é que à medida que essas regiões, esses municípios estão tendo o sinal limpo, as operadoras, as prestadoras de telefonia estão entrando com o sinal do 5G. E sobre a interiorização da banda larga, especialmente nas escolas e rodovias federais, a partir de quando isso acontece? Bom, eu estou falando para você da faixa de 3.5 e tem as obrigações que são essas que eu estou te relatando. Existe também, para quem adquiriu a faixa de 700 MHz no edital, a obrigação de colocar sinal de 4G em todas ou mais de 35 mil quilômetros de rodovias federais. E isso está em andamento, se eu não me engano, essas obrigações começam a ser exigidas a partir do final deste ano. E banda larga, nós estamos colocando. Existe obrigação, a Anatel já faz há muito tempo, convertendo multas em obrigação de fazer com backhalls, backbones, fibras, óticas. E também no próprio edital do 5G, dentro do grupo que eu presido, que é o GAISP, nós estamos colocando, por exemplo, fibra no leito dos rios da Amazônia. São 10 mil quilômetros de fibras óticas que estão levando conectividade àqueles rincões, àqueles gaps de conectividade no nosso país. Um longo trabalho a ser feito aí a percorrer, não é? Um longo trabalho, mas tanto a IAF quanto o GAISP estão trabalhando incessantemente. Nós estamos bem adiantados e nós acreditamos que no caso da limpeza da faixa de 3.5 GHz, a gente acredita que até o final, no máximo final do próximo ano, toda essa faixa estará limpa em todo o território nacional. Ou seja, estão até aí mais rápido do que o previsto, não é verdade? Mais rápido do que o previsto, nós estamos aí quase dois anos à frente. Perfeito. Avançados. Vamos aqui colocar novamente, quem quiser mais informações, pode procurar onde aqui, olha só. Vocês podem colocar ali, olha, sigaantenado.com.br e também pode ligar no 0800-729-2404 para mais informações. Moisés, quero agradecer muito a sua participação aqui presencialmente. A gente sempre gosta de receber convidados aqui no estúdio. Obrigada, sucesso, boa sorte. Eu que agradeço essa oportunidade, muito importante esclarecer sempre o usuário. O Canal Rural sempre aqui com essa ferramenta de comunicação, de utilidade pública, né? Para os nossos telespectadores. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.